Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que chegou o fim da dupla Naldinho e Leone Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, nesse vídeo é o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês Segue esse nome aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, chegou ao fim de mais uma dupla no nosso Arrocha Dessa vez Naldinho e Leone E eles deixaram um vídeo em suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram Falando o porquê do final da dupla de Arrocha que era tão querida por todos nós Então vamos ver Fala galera, eu sou o Naldinho Eu sou o Leone E estamos aqui para dar um comunicado a vocês, aos fãs, amigos, aos contratantes Que a dupla Naldinho e Leone chegam ao fim Devido a essa pandemia, vai fazer um ano agora que a gente não vem fazendo show e tal E tem alguns projetos aqui para frente Que o Leone vai para a carreira solo Eu estou tocando outro negócio que é restaurante com a família Estou tocando um restaurante De repente eu posso também ir para a minha carreira solo Não tenho bem certeza, mas eu, se eu for, vou deixar avisado aqui a todos os nossos fãs Lembrando que não teve nenhuma briga com o escritório, com a Trito, com o Leone Até porque o Leone vai continuar ainda no escritório do RP A gente vai estar vendendo o Leone A gente vai estar trabalhando a imagem do Leone Então vocês aí que é fã da dupla Naldinho e Leone Continuem aí curtindo o trabalho do Leone, o meu trabalho E claro, não deixar apagar Esse projeto foi bem bacana aí São músicas apaixonadas Que marcaram aí Marcaram grandes encontros, né? Entre eu e Leone e vocês aí Então está aqui o nosso comunicado E aguarde que Breve Tem mais novidade, né? É isso aí, como o Naldinho disse Essa pandemia que pegou a todos de surpresa E o nosso setor está sendo o setor mais afetado hoje Então, como o Naldinho disse Ele está agora com um restaurante E daqui para frente, como ele disse A gente não teve atrito nenhum Portanto que até a RPP terimento O equipamento de ônibus Eles chegamos num censo Que eles querem mais para frente Quando passar isso tudo Junto com o Naldinho vender shows Continuar aí com a carreira do Leone Eu só tenho que agradecer a todos Agradecer nossos fãs Os contratantes Que sempre abraçou O nosso projeto Com muito carinho, viu? Em breve tem novidade aí Vem ficar todo mundo ligado Nas redes sociais aí Na minha, na do Leone E de breve com certeza Vai ter coisa boa aí No projeto dele Se eu decidir parar Toda a nossa estrutura Vai ficar para ele E se eu voltar a gravar O CD E graças a Deus A gente tem uma estrutura Muito boa aqui na RP E a gente vai estar dando suporte aí Para a carreira do Naldinho E a carreira do Leone também Está na mão de Deus Ele sabe todas as coisas Com certeza Valeu galera Vem para vocês Isso é breve Valeu Rick Valeu Johnny Nossos empresários Suas dinhas estouradas De luxo Pois é rapaziada Como vocês viram O pronunciamento oficial Dos dois aí A dupla chegou ao fim E aí o que você acha disso aí Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo é ficando por aqui Muito obrigado por nos assistir E eu te espero No próximo Tamo junto Tchau